Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um detalhe aqui que tem na MT-03 Detalhe que chama a atenção aí Paulo de injeção Essa moto aqui tem canister O que é canister? Vocês podem ver que parece um filtro de combustível ali Na verdade é um filtro de carvão ativado Com uma saída para fora, olha ali para vocês verem Vou focar o celular para vocês verem, parece um filtro de combustível, olha lá Estão vendo que tem uma saída para fora, vem de carro que vocês vão entender o que é esse canister, vamos de lá É o seguinte galera, esse filtro aqui, olha lá para vocês verem de carro Está vendo? Esse aqui é o filtro do canister, o que é isso? Isso aqui é só moto, vamos dizer assim, mais top que tem isso Isso aqui é um filtro que filtra aqueles vapores que formam quando a gasolina se movimenta dentro do tanque Aí esse filtro, uma parte desse vapor que forma aqui vai lá para o motor para ser queimado E a outra parte vai para esse filtro Esse filtro filtra o vapor e sai naquela saída para a atmosfera, entendeu? Isso é chamado sistema canister Isso aqui foi criado por causa de meio ambiente Entendeu? Você pode observar que você não vê isso em qualquer moto, entendeu? Só nas motos maiores Você pega as outras, geralmente é difícil você ver isso É só um detalhe aí para quem não sabe o que é canister, qual que é a função dele Eu vou estar explicando isso mais no vídeo anterior, na hora que eu desmontar tudo aqui para facilitar, beleza? Então é só a título de conhecimento aí, moto tem canister também E a função dela é essa, é filtrar aquele vapor que a gente forma na gasolina chacoalhando dentro do tanque E limpar e jogar para a atmosfera E outra parte vai para dentro do motor, beleza? Então no mais é isso pessoal Só lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição, valeu!